Senhor meu Deus, do alto desta montanha Eu contemplo quão grande são as Tuas obras Quão grande é o Teu poder Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul, de estrelas pontilhado O Teu poder, mostrando a criação Quando apagar, nas matas e florestas O passaredo, alegre ouço a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo eu vejo O Teu amor sem paz Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande é o Teu amor Quão grande é o Teu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste E ao lar celeste Então me transportar Te adorarei Prostrado Mistura E para sempre E para sempre Quão grande és Tu Quão grande és Tu Meu Deus E de cantar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande é o Teu amor por nós, meu Deus Quão grande és Tu 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 Quão grande és Tu